Sábado dia 23 Vai ter sequinha do acordeon Natando os teclados E to indo forró É dia 23 Aqui no clube do nosso amigo Porta Fogo Segurança total Contando com o apoio da PM Segurança até o fim do evento Vai ser mais ou menos assim Vai ser mais ou menos assim Sábado é o que vem Dia 23 Porta sequinha vai ter que ver como é que fica 10 décimos da parede é top Vai dar um abração A direção do evento chama os ganhadores Os ganhadores que ganharam a premiação todos eles Depois de quantos tiros? 11?